Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui, canal da TV da Vida, Yokai e tal. O vídeo de hoje é um FD, que é um debate do episódio 13... 13? Pior que eu não lembro, peraí. Esqueci o número do episódio. Acho que é o 13, do King, se não é o 13 ou 12. Provavelmente é o 13. É o 13. Caraca, sempre esqueço essas coisas. Demora? Ela? Porcaria. Ela tem que comprar uma nova. Mas não dá. Bem, esse episódio 13 aqui é um episódio protagonista, e eu diria que cai um pouco a qualidade geral do anime, mas o anime se mantém ainda, no sentido de episódio, né? Cai um pouquinho a qualidade... Assim, não é tão emocionante que nem os episódios onde, pelo menos pra mim, né? Talvez seja uma coisa minha, mas... Episódios que tem uma concatenação tática, e elementos de causa e efeito, e uma relação mais ampla, assim... Que tem protagonismo, mas tem um protagonismo mais... Bom, tem que ser heróico, tem que ter um grande destaque, assim, de... Esse episódio é um pouco de transição também, é um pouco covardia falar isso. Não é que nem aquele do velho, que morreu envenenado, que tinha meio que o clímax dele, né? Aqui não tem um clímax em si. Mas a história, em geral, é... A general feminina da coalizão, ela cometeu um erro tático grosseiro. Ela abandonou o campo de batalha que tava praticamente vencido, eu diria que... Ela tava praticamente em 75% de chance de acabar com aquele exército. Ela simplesmente falou, ah, eu quero um peixe maior. Esses peixes são pequenos. Ela foi extremamente egocêntrica e arrogante. Esses caras aqui meio que, ah, depois eu volto aqui e termino o serviço. Ela deixou o exército inteiro dela, levou uma tropa de 10 mil homens, se não me engano. Repartiu em duas facções, a de 5 mil homens junto com a guarda dela. São a elite do exército dela e tal, a elite da tropa dela. E mandou mais 5 mil que vai ter uma surpresa no episódio que vem, ou nos próximos episódios, que eu não sei o que eles vão fazer. E ela se arrumou pro campo de batalha que tava ao lado, que é o campo do cara de armadura dourada, que é o pai do cara de cabelo castanho e roupa vermelha. Desculpa, eu não sei os nomes. Quer dizer, eu vi os nomes, eu não anotei os nomes, os nomes não convêm com a legenda. Isso me estressa e eu já desliguei e eu já falo só pelas características físicas mesmo. Vou até passar as imagens aqui pra vocês verem junto comigo as características físicas. Então, a general feminina, que eu não lembro o nome também, resolveu dar um perdido e foi batendo esse cara aqui, porque esse cara é um peixe grande. Ele é importante, porque eu não sei, mas ele é importante. Tipo, deve ser um dos generais mais proeminentes ou mais nobreza de Steam, né? Então, vale a pena derrubar até a cabeça dele. Ela simplesmente abandona e vai ajudar os caras daqui, né? Esses caras aqui. Que são o exército de Chu. O exército de Chu ou em pronúncia adequada fica So. Essa aí é bem diferente. Mas é Chu ou So. Que é esses caras aqui que são o cara marombado, né? O tipo gigantão. E, sei lá, uma pilha de músculos. Que não é só uma pilha de músculos. Aparentemente também é um general relativamente competente. Bem, a ênfase dele é ser pilha de músculos, mas a gente diz que acredita, né? A estratégia aqui no lado direito do campo de batalha era uma estratégia de pressionar o exército inimigo. Eu achei que eles fossem fazer um deslizamento lateral, mas eles resolveram realmente fazer um enfrentamento de frente. Eu acho um tanto estúpido, porque se eles deslizassem eles iam forçar o exército inimigo a vergar. E talvez conseguissem até fazer um flanqueamento nas tropas. Que são aquele bloquinho bem lá no fundo, aquela fileirinha lá, tipo uma verticalzinha. Que é as tropas mais, digamos, poderosas onde fica o centro de comando. E o centro de comando de Tim, essa tropinha aqui que tá em volta ao general de armadura dourada. Que tá aqui embaixo no momento, né? São cerca de 5 mil homens também. É tipo o encastelado final dos generais, né? Eu não sei porque eles fazem isso, acho que é pra eles não morrerem em batalha e não perder o fio de comando e tal. Mas eu acho um tanto estranho manter os generais extremamente afastados do campo de batalha. E acho que aquelas pontilhadas lá no fundo são arqueiros ou algo do gênero, mandando flecha na tropa que tá ofensiva de Tim. Essa ofensiva de Tim, e foi uma ofensiva, eles atacaram de frente pra tentar vencer essa batalha contra Cho ou So. Foi uma ofensiva que teve duas escalas. Uma escala inicial de cerca de, se eu não me engano, 15 mil homens ou 10 mil homens. Que é a primeira fileira e a segunda fileira acho que eram 15 mil homens. Não dava 35 no total, então era 20 e 15 mil. A primeira acho que foi 15, ou acho que a primeira foi 20 e a segunda foi 15 mil homens que foram na infantaria e foram dando uma empurrada no exército de Cho ou de So. E é aqui que tá mostrando né, eles empurrando. E aí as bordas eram mais, tinham mais números de combatentes, pra eles forçarem uma espécie de envergadura, um triângulo. Eles estavam, como um fluido, eles estavam envergando tipo, pega um pedaço rígido de, quer ver? Não, tem que ser uma coisa maleável e rígida ao mesmo tempo. Pega o metal maleável e você põe pressão nas duas pontas dele, como se você apertasse. Como uma régua né, você pega as duas pontas extremas e aperta e comprime. Vai ter uma ruptura no centro de força, que é exatamente o meio do exército. Essa ruptura ela vai enfraquecer a parte onde a pressão tá sendo, é... Tá ativando pressão nas bordas e as bordas vão fazer com que o centro do negócio envergue. E é exatamente isso que tá acontecendo nessa batalha. Eles estão envergando e enfraquecendo por tabela, assim, é uma manobra um tanto quanto macro, de escala macro, mas eles estão enfraquecendo o centro do exército inimigo. Exatamente pra fazer isso que eles vão fazer agora, que é uma pirâmide de perfuração de cavalaria. São cinco mil homens penetrando por essa brecha, né, que teoricamente teria o exército oponente. É uma estratégia efetivada e elaborada por uma outra pessoa. Não foi esse cara, foi esse estrategista mais proeminente, Mordi e Shin, que efetivou essa estratégia. Pediu pra ele fazer essa estratégia, que isso ele não faria. E ele fez essa estratégia de pressionar as bordas do campo de batalha. Em vez de fazer uma espécie de fluxo ao lado do exército, pra tentar avançar de outros modos. Ele apenas, ele atacou de maneira massiva, mas fazendo pressão nos, digamos, nos flancos do exército. Pro exército ceder. E aqui ele tem muito menos homens na ponta, exatamente pro exército avançar. Pro exército inimigo avançar. E quando ele avançar, aí que é o macete, né, porque ele tá sendo envergado. Ele vai ser penetrado de cara. E aí é um problema, porque ele vai estar... É uma formação um pouco mais frágil, pode-se dizer assim, menos condensada. Se uma formação é mais frágil, menos condensada, ela se torna mais fina. Mais, enfim... Suscetível a rompimento. E eles penetram. Na ideia eles iam penetrar, mas eles lançam antes disso uma tropa de 5 mil homens. Que é uma das elites de Cho, ou de So. Contra eles essa tropa de 5 mil homens é, assim, é tipo um aperitivo. Pra mostrar o poder do cara de um general de armadura dourada. Ele vai arrebentar com esses caras aí como se fossem nada. Que vai atropelar. Atropelar. A tropa dele vai atropelar. E atropela mesmo. Depois ela chega aí e penetra na formação inimiga. Que, por um acaso também, ela tá defasada... Assim, você vê que tá deformada a formação. Ela tá... Tá estranha, entendeu? Ela tá... E aí ela é aberta. Ela... Enfim, ela cede. Ela cede o espaço. E eles conseguem, nessa manobra, avançar até o centro de comando do inimigo. Isso é surreal. E daí, logicamente, eles têm que ser competentes e aptos o suficiente pra dizimar o inimigo e ganhar a guerra, inventando com os generais. Enquanto isso, no outro campo de batalha, o cara de cabelo castanho e o cara da lança, que são de team, eles resolvem dar um suporte pras tropas do campo lateral. Do campo do pai dele e tal, né? Do pai desse cara aqui, que é o cara de armadura durada. Por que que eles fazem isso? Porque eles veem que vai feder o negócio e que ela ignorou o campo de batalha, a general feminina da coalizão, ignorou e rumou lentamente pro outro campo de batalha, como se estivesse passeando, assim. Ela foi passeando pelo campo de batalha. Bem assim, bem estranho o que ela fez. Uma manobra bem lenta, bem estratégica. Eu não sei ao certo ainda. Mas ela foi passear e eles foram atrás dela. Isso aí é fundamental, porque eles irem atrás dela podem evitar que colapse a tropa que tá em guerra ao lado. A tropa do cara de armadura dourada do pai dele, né? E o arqueiro fala, ó, eles vão ir lá e tal. Vão atrás, não. Vão ficar aqui mesmo. Vão ficar mantendo esse campo de batalha. Vão manter a estrutura. Então, fica em espera o campo quadrado ali do general do bigodinho da capa verde. Fica em espera. Vamos ver o que vai acontecer com ele. Ainda não sabemos. Provavelmente ele não vai morrer. Não sei. Protagonista e tal, mas... E aquele castelado de homens ali tá cercado, tá sendo pressionado, mas não vai ser aniquilado ainda. Estão empatados, pode-se dizer assim. E aqui também tá empatado. E tem a batalha protagonista de generais. Ó, o grande general, inimigo, massa de músculos, sei lá quanto peso ele tem, quanto de altura ele tem, aquele gigante e os cavalos. Ah, e o ponto central. Os cavalos são indestrutíveis em Kingdom. Leve-se em consideração. Eles são terreno sagrado. Porque, sério, esse porrete aí pesa pelo menos 30, 40, 50 quilos. Eu não tenho a mínima ideia. É peso pra caralho. É um porrete. Mais um cara com full plate gigante na costa do cavalo. Tudo bem, é um cavalo gigantesco, mongol, beleza. Muito forte. Mas sofrer um peso de... Você já tá carregando ali uns 200 quilos nas costas, pelo menos. Uns 200 e poucos quilos na costa. Talvez até mais. E aí você sofre um golpe de um porrete em velocidade e vai dobrar o peso. Vai sofrer uns 400, 500 quilos nas costas. O cavalo tem que aguentar esse impacto quando eles digladiam, né? Quando eles começam a sair na porrada. Mais pra frente. Ele sai na porrada e o cavalo tem que aguentar e não cair. Entendeu? Então o cavalo é o grande herói da batalha. Aí, mas voltando um pouco. Esse grande herói tem o renome de ser um cara que ganhou dos grandes... De um dos grandes generais antigos. Que é um dos seis grandiosos generais de Tim. Que no caso é esse cara do bigodão aqui e da... De mau humor, né? Esse cara mal humorado aqui. Então ele perdeu na maciota pro... Pro gigantão. Bem, foi humilhado assim. Foi tipo... Chegou na batalha, levou um pau e foi embora. É... Com o rabo entre as pernas, literalmente. Com o rabo entre as pernas. E tipo, ele contando todas as glórias dele de batalha. Que é um grande general que ainda não é reconhecido. Que nunca... Ele é invicto. Ele é o invencível. Eu nunca perdi nenhum combate. Ele fala. Não, esse. Quem fala é o outro. Eu fiquei tirando muita foto do cara. É... Caralho. Tirei muita... É esse peão aqui. Que é o general do coalizão. Ele que fala. Não. Eu sou invencível. Não sei o que lá. Eu sou muito forte. Nunca ninguém ganhou de mim. E daí tem todo o grande esforço do general de armadura dourada. De mostrar. Eu sou musculoso também. Eu posso dar conta de você. E é uma lutinha de protagonismo. Bonitinha. Bastão de arma de contusão. As armas começam a fragmentar no meio da batalha. Ou seja, eles estão batendo pra caramba. Eu não sei do que é feito esse negócio aí. Mas é... É ferro, né? Ferro alguma coisa. É... E eles ficam lá. De gladiando. E blá, blá, blá. E ah, eu sou forte. Eu vou ganhar. Ah, eu sou forte. Eu vou ganhar. Aí, no caso, o gigantão vai lá. Não. Eu sou mais forte que você. Eu vou nocautear você. E nocauteia o general dourado. O general de ti. Nocauteia é gostoso. Nocauteia mesmo. Deve ter dado uma pancadinha na cabeça ali. Mas pegou de jeito. E tipo... Cavalo. Eu não sei como eles lutam com o cavalo. Sério. Cavalo é surreal. Mas o cavalo tá aí meio que com as pernas tortas. Mas tá de pé. E é esse o conflito. O desfecho desse episódio 13 de Kingdom. É um episódio meio de transição. Meio de conflito protagonista. Legalzinho. Mas um pouco fraco. É muito... Testosterona, na verdade. É um episódio bem macho macho. Pode dizer assim. E... Beleza. Acabou. É... Não sei se... Logicamente o protagonista vai levantar. Vai lutar de novo. Talvez entre num desfecho heróico contra o gigantão. É... Depois de tudo que ele fez. E tá. Eles ganham esse campo de batalha. Mas é aqui. Ou eles ganham desse cara ou não ganham desse cara. Esse cara gigantão. Ele é fundamental para as tropas da coalizão. Porque... Ele é um cara invencível. Ele é um cara com um exército poderoso. Ele é muito forte. Ele é um grande general, né? Aparentemente. E se ele cair vai dar um grande baque. Mas eu tô mais curioso, na verdade, com a general feminina. Ela parece mais ardilosa. Embora extremamente arrogante. Porque ela abandonar o campo de batalha. E falar. Ah não. Vou pegar a cabeça daquele cara ali. Porque é mais interessante. Porque a batalha aqui já tá ganha e tal. Depois eu volto e só termino o serviço. É um pouco estranho, sabe? Compreensível, mas estranho. É mais fácil pegar o cara que tá meio equilibrado na batalha ao lado. Que de fato tava equilibrado. Do que ganhar e terminar o serviço aqui no meu campo de batalha. É mais ou menos isso que ela pensou, talvez. Eu não sei. Eu acho, pelo menos. E ficou nesse impasse, né? Nos dois campos de batalha tão em um impasse. E é isso. Esse foi o episódio 13 de Kingdom. Um bom episódio. Bacaninha. Espera agora o 14 pra ver o desfecho da luta, né? E o Qin. Que é o general Qin, né? O general Fei Qin. É da tropa dos 10 mil homens. Não apareceu de novo. Ele tem que aparecer porque ele tá nesse combate. Ele tá nesse combate. Ele tem que aparecer. Quando ele aparecer a gente vê o que acontece. É... Mas... Vamos ver. Vamos ver. Vou deixar por aqui mesmo. Não vou me prolongar mais. É besteira. Até mais pessoas. Obrigado por me ouvir e quem me ouviu. E até a próxima. Falows aí. A gente se vê. Tchau. 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 Tchau.